Abertura Gil e seus companheiros cantam o reconhecimento de pertencerem a este universo fascinante, África, mundo negro. No seu disco, Refazenda, Gil participa do mesmo impulso que move a atualidade cultural africana. Refazer suas bases e renascer, ao mesmo tempo que afirma as origens africanas de um fenômeno da música moderna, o rock. O filho perguntou pro pai, onde é que está o meu avô? Meu avô, onde é que está? O pai perguntou pro avô, onde é que está? Meu bisavô, meu bisavô, onde é que está? O avô perguntou, bisavô, onde é que está? O tataravô, tataravô, onde é que está? Eu vim aqui, cantar, cantei, vi muita coisa, gostei muito do povo, da gente. É tudo muito, é uma raça muito bonita, muito forte, muito íntegra, muito monolítica. É uma coisa muito bonita aqui na África. O meu trabalho, quer dizer, outro dia eu estava conversando com o Perinho, ele dizia assim, bom, a gente vai ter pelo menos um ano agora pra digerir essa África, esse mês, esse mês de festaque. Eu estava dizendo, é mesmo, muito pano pra manga, muita coisa a repensar, muita coisa a reconstituir, e depois que a gente estiver em casa, com os quadros da integridade da nossa terra, cercado da nossa própria realidade, a gente vai ver isso aqui, vai refletir sobre isso aqui. O Brasil já fica pra Américas e Norte e Sul Tambor de simples, simples, e tanto som do som, com a cor Leve garça branca, falsa do dano, com a azul Tão tarizando os balos, no estalo de esmaiô Tão tarizando os balos, perdizem ver camisa, em branca, som três sol Rachado em mil raios, treba em marchado de sangu E assim jarada dá um balón, bastam a red menú Se inscreva no canal. Com uma formação erudita, temperada de jazz, Paulo Moura e sua banda, Antônio Celso Violão, Jorge Carlos Baixo, Valtel Blanco Cavaquinho, Jorge Marinho Bateria e Rafael Percussão, levam para o Festival da Nigéria as suas pesquisas musicais com o samba, o choro e o maracatu. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O coreógrafo Clyde Morgan e o grupo de dança contemporânea da Universidade da Bahia representam em linguagem corporal uma dramatização afro-brasileira. Oxóssi que não nasceu orixá chama-se Odé e era marido de Oxum. A força do mito está em sua serenidade, nos seus renascimentos, suas contradições, suas transfigurações. Oxóssi, rei do quieto, é São Jorge matando o dragão. É Odé, homem renascido em orixá sete anos depois da morte. Oxum. 我在brush. Oxum. Oxum.